Quem tá acompanhando o PokéSquad sabe que a Sinks postou esse vídeo aqui E nele, ela quebra o recorde mundial de mais raids feitas aqui no PokéSquad E não é por nada não, mas eu quero levar isso pra um outro nível Então, por isso hoje eu quero quebrar vários outros records E como vocês já sabem, o primeiro que eu tenho aqui é que eu sou a pessoa com mais Master Balls em todo o servidor, tendo um total 6 Mas isso não é o suficiente Por isso então, o primeiro record que eu vou querer quebrar é o de pessoa com o maior Pokémon de todo o servidor E por isso eu já tô aqui no mar, porque eu quero muito Pokémon chamado Weylord Que é provavelmente o maior Pokémon não lendário que existe E também, se eu conseguir ele na forma de Normos, minha nossa senhora, véi Não vai ter como, ele vai ser simplesmente gigantesco Pelo que eu saiba, ele spawna exatamente por esses beomas aqui que são oceanos profundos E olha que também tem alguém bem grande, só que acredite em mim, o Weylord vai ser muito maior E falando no Weylord, que já tá a pré-evolução dele, mano, o Wymer, então eu vou vir capturar Eu não sei se esse daqui é muito grande, véi, falando a verdade, eu não acho que seja não E ele finalmente veio, mano Agora o que me falta é vir aqui e conferir qual que é o tamanho dele E pelo visto ele é Giant, ok, começamos muito bem, mas ainda não é o que a gente quer, véi O tamanho que eu quero é o de Normos, que é o maior de todo o Pixelmon Então, vocês já sabem, né? Bora começar a trabalhar E amigos, depois de muito tempo, olha só o tanto de Warmer que eu tenho aqui no meu PC Pokémon Eu sei, foram bastante, mas não tantos quanto as do Mario, porque é isso aqui, minha nossa senhora Mas tudo bem, o Warmer que eu preciso é justamente esse daqui, e se a gente for ver, ele tem o tamanho de Normos Ou seja, agora pra completar o rolê, eu só vou precisar transformar ele num poderosíssimo Waylord O lance é que pro Warmer evoluir pra Waylord, ele precisa do nível 40 E eu não tenho muito Hurricane Mas eu sei que é que tem aqui nessa casinha de pinguim, então eu vou dar uma leve furtada Depois eu devolvo como se nada tivesse acontecido E agora, amigos, hehehe, boy, olha o tamanho desse Viper, véi É só vir aqui e socar doce no meninão, véi Eu espero que seja muito eficiente, ok? Tá, com certeza vai ser Pô, os detalhes aqui não ligam muito não, os caras querem que ele seja grandão Então vai, só mais um pouquinho, ó, ele vai evoluir, moleque Nossa, eu espero que ele tape a casa inteira, mano Tá, tá evoluindo Olha só o tamanho que esse bicho vai ficar, mano Tá simplesmente gigantesco já E nossa, olha o tamanho, véi Mano, ele literalmente tá tapando quase todo o buraco aqui da minha casa, cara É, amigos, e com isso aqui o recorde de maior Pokémon da Poké Squad finalmente é meu Agora, partindo pro segundo recorde, eu quero ser a pessoa com o maior número de pedras de Mega Evolução aqui do servidor Então pra conseguir isso, eu fui atrás de derrotar vários Mega Pokémons E com isso agora temos quatro novas pedras A do Pinsir, a do Pidgeotto, a do Sablay e também do Swampert Fora essas daqui que já estão guardadas no meu Ender Shast e mais algumas que eu tenho lá no baú Mas ainda não acaba por aqui Até porque aqui na minha frente tá o próximo Boss Mega E dessa vez é uma Mawile Pô, falar pra vocês que é uma das minhas Megas favoritas Então eu vou ficar muito feliz contra ela E vamos ver se ela toma Hitkill pro Blaziken Ok, tomou Não tomou Eu estou em Credo Ah, mas agora foi de berço E ok, perfeita E agora eu vim aqui pro deserto porque eu tava atrás desse malucão aqui E eu tô falando do Mega Kamerupt, mano E olha só como ele é da hora Pra ele de berço, acho que o Azumarilz usou aqui vai dar muito conta do recado Então vamos lá, Aquajet Toma, meu parceiro Ih, não foi de berço Mas não levou o Azumarilz, então já sabe né Mas eu com a gente foi diversíssimo Mais uma pedrinha e mais Fire Candy E até agora a gente já conseguiu 10 novas Mega Evoluções E eu não tô nem perto de parar por aqui E assim então eu fui em busca de mais Mega Evoluções E rapazes, depois de muito tempo Se eu descer aqui embaixo e vir nesse baúzinho aqui e abrir, mano Olha só o tanto de pedra de Mega Evolução que eu consegui Só que nesse baúzinho tem 27 pedras de Mega Evolução E aqui nesse outro a gente tem mais 6 Totalizando 33 pedras O que eu acredito que me torna o participante com o maior número delas E uma coisa interessante, mano, é que dá uma olhadinha, véi A pedra do Chalizard X, do Slowbro e do Bedrill Elas são quase idênticas, cara Olha só que bizarro Na verdade elas são idênticas Mas tudo bem, record número 1 e número 2 foram concluídos Agora eu vou pro número 3 E pra ele, ao contrário do 1 Agora eu quero ter o menor Pokémon de toda Poké Squad Pra isso eu vou precisar procurar algum Pokémonzinho que seja da altura Pygmail Que vai ser bem difícil de ver por aí E se eu quero um Pokémon muito pequenininho Eu vou ter que procurar algum Pokémon, tipo inseto ou grama E depois de um tempo, pelo que eu procurei Eu acabei descobrindo que o menor Pokémon é esse daqui, véi Que é a Flabebê Que dá pra ver que, olha, ela é muito pequenininha Só que se eu não me engano eu ainda posso achar ela menor na altura Pygmail Mas só pra curiosidade, vamos capturar essa daqui pra ver qual que é a altura dela Perfeito, entrou aqui na Pokébola Agora se eu vim aqui dar uma olhadinha Dá pra ver que a altura dela é... Ordinary Ou seja, vai dar pra diminuir e muito isso daqui ainda E sim, eu sei que eu falei pra vocês que a menor altura aqui do Pixelmon era o Pygmail Mas na verdade tem uma ainda menor Que é o caso dessa Flabebê aqui, véi Que olha só, ela é microscópica Olha o tamanho dessa Flabebê Mano, não dá nem pra ver Literalmente, não dá nem pra ver Se for comparar, ela é menor que uma flor, véi Olha isso aqui, véi E é sério, eu juro pra vocês Foi muito, mas muito mais difícil conseguir ela do que qualquer outro Pokémon que eu já tentei pegar nessa série Por favor, deixa o like pelas olhinhas que eu degastei aqui E com isso tudo eu já tenho quatro recordes Sim, você não ouviu errado Quatro O primeiro é o de maior Pokémon de toda Pokésquade Que no caso é esse gigantesco O Eylord O segundo é o maior número de pedras de Mega Evolução O terceiro é a nossa menor Pokémon de todas A Flabebê Oi, tamanhozinho E o quarto é o recorde de pessoa com mais Master Balls de todo o servidor Agora eu quero partir pro cinco E bem, como é que eu digo isso? Ele também tem a ver com Pokébolas Sim, você não ouviu errado Pokébolas O quinto recorde envolve ser a pessoa com o maior número de Pokébolas em todo o servidor E eu sei, eu sei Isso parece ser muito tosco Só que eu não quero só simplesmente cinco packs de Pokébola ou coisa do tipo Eu quero enxambar o duplo completo delas E eu quero fazer isso a um ponto Que os outros participantes achem que eu tô usando o famoso Game Mod E pra poder ter esse tanto de Pokébola Eu vou usar um bug que tem aqui no servidor Se eu vir aqui no meu Pokéfone, vir no banco, clicar em Depósito Colocar qualquer número, por exemplo Meio milhão Depositar Agora vir aqui no banco de novo Clicar em Reef Draw E colocar o mesmo valor que eu depositei Eu ganho simplesmente um dinheiro que eu não tinha antes Então já toma essa estratégia hacker, fião E é claro que eu vou usar esse dinheiro aqui pra poder comprar o máximo de Pokébola possível E olha, vendo aqui um pack É só 15 mil, velho E eu tenho meio milhão pra gastar E olha só, só de ter gastado todo o meu dinheiro Eu consegui tudo isso aqui de Pokébola, mano Olha que bizarro Parece muito que eu usei algum cheat E bom, de certa forma eu usei, né Porque eu buguei o banco Mas tudo bem, agora é hora de continuar comprando Até eu poder lotar todo um baú Uma hora depois E aí amigos, depois de muito tempo Tá pronto Logo aqui na minha frente Tá o nosso baú Completamente recheado de Pokébola, mano E olha que bagulho bizarro E agora com esse amigão aqui Temos oficialmente o nosso quinto recorde quebrado E pra deixar as coisas ainda mais legais Já que o recorde já foi quebrado Eu vou pegar metade dessas Pokébolas aqui E vou colocar no baú lá no spawn E pra deixar ainda mais suspeito Eu vou escrever presentinho sus na placa, velho Ó, tô aqui já E eu vou fazer mais ou menos desse jeito Eu vou pegar esse lugarzinho aqui Que é onde a galera mais sai pra ver Vou colocar o baúzinho A plaquinha Escrever o que eu queria E agora, velho Eu vou colocar esse tantão de Pokébola aqui, mano E tá feito Agora eu tenho certeza que a pessoa que vem aqui andando de boa Olha só, tem um percentinho Oi, percentinho sus Abrita esse tanto de Pokébola Vai achar que isso daqui foi no game mod Ou seja, a trollagem tá completa Aproveita e comenta aí embaixo Se vocês verem alguém cair nessa trollagem E agora, pra finalizar com chave de ouro Eu vou estar usando essas Pokébolas aqui Porque eu quero ser a pessoa do servidor Com o maior número de Pokémons Shine E olha, sendo bem honesto Atualmente eu só tenho dois Que é o Ambron E também que o meu Azumaril O que significa que eu ainda tenho muito trabalho pela frente E olha só Aqui tá o primeiro, mano Que é um Ruhu Que pra quem sabe aqui do Pixelmon Sabe que ele é literalmente o Shine mais fácil de achar E perfeito Ruhuzinho Tá capturado, mano Agora no total eu já tenho três Shines O legal é que dois dele, velho E só amarelinhos E o segundo Pokémon Shine que eu encontrei Foi ele O Rolly Cole Ok, não era muito o Shine que eu queria Mas não reclamo Até porque o recorde é de maior número de Shines capturados Ou seja, isso inclui qualquer um Até esse Rolly Cole Que não entra na Pokébola de jeito nenhum, velho Entrou, mano Nice E agora no total a gente já tem quatro Shines E minha nossa senhora Finalmente mais um E eu não sei o que aconteceu Mas literalmente demorou muitas horas Pra poder encontrar o terceiro, velho Mas tá, só preciso que você venha também pra essa Pokébola E foi, velho Nice Agora, olha só essa coletânea, moleque Cinco Eu não sei quem é a pessoa atualmente que tem o maior número de Shines Mas eu sei que cinco já é um número muito alto Mas pra completar isso daqui E deixar ainda mais insano Eu vou querer mais cinco E finalmente, rapaziada Depois de horas Mas horas de trabalho Praticamente dois dias inteiros Temos aqui no nosso Poképhone Não dez Mas simplesmente Onze Pokémons Shines O que me torna provavelmente a pessoa com mais Shines em todo o servidor E mostrando a galera nova que eu peguei aqui pra vocês É basicamente O Magikarp Que é douradinho E eu achei bem legal O Raticate Que tava andando por aí E... É... É Shines, né? Isso que importa O Starry Que foi o único que eu encontrei no mar E eu jurava que ia achar bem mais por lá Com... Zubat É, é Exatamente um Zubat Ainda por cima é verde Muito feio Uma ovelha rosa Que no caso é uma RIP E eu achei super da hora o Shining da RIP Sério Ficou muito da hora em uma ovelha rosa Principalmente por ser no Minecraft E pra finalizar o Shining mais legal que eu peguei nesse vídeo A gente tem ele Grow Leaf Shining, mano Olha só que da hora, velho Parece um mini leãozinho E pode ter certeza que eu vou colocar ele sim No nível 100 nos próximos episódios Mas, amigos Depois disso tudo Eu acho que a gente já quebrou o recorde mundial demais por hoje